A Missa dos Santos Olhos, que comumente é realizada na Quinta-Fira Santa e que reúne centenas de fiéis, aconteceu na manhã do último sábado, dia 29 de agosto, no ginásio do Colégio de Nossa Senhora Auxiliadora em Manaus. A celebração contou com a presença do clério da Arquidiocese de Manaus, diáconos, religiosos e religiosas, além de alguns agentes pastorais. É nesta celebração que acontece a bênção dos olhos do crisma, catecúmenos e dos enfermos que serão entregues às paróquias e áreas missionárias. Nesta celebração também acontece a renovação das promessas sacerdotais. Cadeiras foram colocadas distantes umas das outras, respeitando o isolamento social. Na entrada do ginásio, haviam duas agentes pastorais disponibilizando álcool em gel. Todos estavam de máscaras. Rafaela Moura para a Rede Vida de Televisão.